Você tem alguma dúvida sobre DPVAT? Sabe quando pode acionar o seguro? E como deve fazer para receber o dinheiro? A repórter Carolina Vilela está com um especialista no assunto e traz as respostas para essas e outras perguntas. DPVAT, você sabe quem tem direito ao seguro e como, quando ele pode ser usado? O presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, Davi Duarte, vai explicar todas as informações para a gente. Oi Davi, tudo bem? Tudo bem. E aí, quando que o DPVAT pode ser usado? Esse seguro é um seguro democrático porque seja um pedestre, por exemplo, que não é obrigatório pagar esse seguro, até porque quem paga o seguro são os donos dos veículos, o pedestre também está coberto por esse seguro. A primeira coisa é, seja a vítima, seja os familiares da vítima, fazer um boletim de ocorrência. Então, com esse boletim de ocorrência, onde está expresso ali o tipo de acidente, quais foram as vítimas, nome das pessoas, etc., a pessoa deve entrar em contato com a seguradora líder, que é o consórcio, o conglomerado que administra esse seguro, e aí ele terá que preencher algumas fichas e tudo. É um seguro que as pessoas recebem rapidamente para cobertura de hospitais, de custos hospitalares, ou mesmo até, em caso de morte, algum auxílio para o funeral da vítima. Davi, então, como é que é feito o pagamento do seguro DPVAT? Todo proprietário de veículo automotor, quando ele recebe o licenciamento e o pagamento dos impostos, o IPVA, vem ali um pequeno destaque também para o seguro obrigatório. E todo mundo é obrigado a pagar esse seguro, todo proprietário de veículo automotor. Então, ele já paga isso junto com o licenciamento do veículo e, se ele não pagar, inclusive, se o proprietário de veículo não pagar, está previsto no Código de Trânsito uma multa para quem, no caso, não pagar. A partir da data do acidente, a família ou a vítima tem cinco anos para procurar o seguro. Obviamente, o ideal é que as pessoas, imediatamente, ou dentro de um prazo razoável, cheguem, entrem em contato com a seguradora e levem o boletim de ocorrência para receber, até porque é um recurso que ajuda as vítimas a fazer frente a uma situação penosa durante um certo período. Então, o ideal é que, no prazo de um mês, as pessoas procurem o seguro para resolver logo essa situação. Tem gente que acha que a indenização do DPVAT serve também para pagar prejuízos dos carros envolvidos em batidas. É verdade isso? Não, não. O seguro obrigatório cobre exclusivamente danos pessoais. Para seguro do carro, em caso de danos materiais, digamos assim, que não sejam pessoais, aí tem que fazer um outro tipo de seguro, que existem aí empresas que fazem isso. E para onde que vai o dinheiro do seguro DPVAT? O dinheiro desse seguro, uma boa parte vai para o SUS, Sistema Único de Saúde, que é exatamente para amparar ou para ajudar o sistema de saúde pública a fazer frente a esse, a cuidar das vítimas de acidentes de trânsito. O Brasil está numa situação bastante grave na questão de acidente, porque hoje, no Brasil, a cada ano nós temos mais de 40 mil mortos no trânsito. É muita gente, é mais que os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma frota de veículos maior que a nossa e uma população também cerca de 50% maior que a nossa. Então, o Brasil tem muito acidente, nós temos cerca de 800 mil feridos todos os anos e isso tem um custo enorme para o sistema de saúde pública, desde o resgate com bombeiros ou o SAMU, até o tratamento e depois a reabilitação dessas vítimas. Então, é uma situação muito trágica e que custa muito dinheiro. É por isso também que o seguro DPVAT está ficando cada vez mais caro. Existe um, só para citar um detalhe, existe uma nova categoria de vítimas agora, com o crescimento da frota de motocicletas. Hoje, mais de um quarto de todas as mortes no trânsito já se deve a usuários de motocicletas. Então, é um fenômeno que vem crescendo ano a ano e de uma forma acentuada. Davi, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no STJ Cidadão. Eu que agradeço. Obrigado.